Tchau. Você está ouvindo, Iris? Sim, sim. Você está me ouvindo? Tranquilo, vamos começar, viu? Sim. Ok. Então, Carlos, querido, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar conosco nesta noite de sábado, 18 de julho, Mandela Day. Um dia importante em que a gente mundialmente referencia Nelson Mandela e, ao mesmo tempo, a partir da referência desta data, a gente tem também a possibilidade de pensar uma série de questões que envolvem o nosso cotidiano como seres humanos no planeta e, como tais, também algumas limitações, algumas pontuais, outras da série histórica e, principalmente, aquelas na perspectiva da opressão, entre elas a principal que, de fato, assola e degrada a nossa qualidade de vida, que é o racismo. Então, a partir da referência deste 18 de julho, via mesmo pensar Nelson Mandela, a gente referencia a dura vivência do racismo, a realidade da África do Sul com aquele racismo sistematizado, tornado institucional pelo formato do apartheid, que acabou, de fato, sendo uma referência radical de ódio racial. Então, é um momento importante para nós. Nós estamos antenados, estamos sempre acompanhando toda essa questão das vivências do debate racial, seja pelo nosso próprio cotidiano de pessoas negras, seja pelo nosso cotidiano social em geral, na nossa convivência com negros, brancos, indígenas, asiáticos, seja também, principalmente, por causa de estarmos neste momento de pandemia, em um momento em que a gente pensa presente e, com muita insegurança, a gente pensa o futuro. Então, estar aqui com o Carlos Mour, que é um ativista antirracista extremamente conhecido, renomado, contundente, polêmico, um pesquisador, assim, exemplar, e nessa sua vivência, que é científica, é política, também, em termos de uma causa humanitária, nesse seu lugar, vamos dizer assim, científico como etnólogo, e, principalmente, o seu olhar, que é a partir da diáspora, referenciado à sua origem, que é Cuba. Uma juventude que você fez, marcada por um intenso ativismo, na Revolução Cubana, dentro da própria Revolução Cubana, os vários questionamentos internos que você levantou sobre o racismo, contra o racismo, na própria mobilização da Revolução Cubana, a ponto de você ter sido considerado um desafeto do Fidel Castro e também obrigado a viver exilado por 32 anos sem passaporte, e aí, então, de 1964 até 1996, e, na fase posterior, a 96, também em exílio, a gente poderia chamar de um semi-exílio, em que você foi, então, autorizado a ir à Cuba a passeio somente, só fazer uma visita rápida, mas não residir no seu próprio país. É uma trajetória também muito visceral, por causa da convivência que você teve com aqueles que são dos principais ativistas e intelectuais negras e negros em todo o mundo, como a Maya Angelou, que você sempre conta nas suas falas, na sua relação com ela, e o quanto você aprendeu com a Maya Angelou sobre a sua própria identidade negra, a sua convivência e aprendizado com a M.C.Z., com o Sheikyanta Jop, com o Malcon X, com o Fela Kut, e essas várias interações que você fez que ficaram tão bem apresentadas no filme produzido pelo Joel Vito Araújo, Meu Amigo Fela. Então, a sua disponibilidade para conversar com a gente essa noite também vai ser integrada a esse período que você viveu conosco aqui no Brasil. Foram 19 anos vivendo no Brasil, em Salvador, de 2000 até 2019. Então, você acaba que tem um olhar, vamos dizer, bastante visceral e, ao mesmo tempo, amplo, integrado, de maneira que a gente vai poder dialogar de forma bem interseccionada, vamos dizer assim. E aí, Carlos, é um momento, de fato, de muita emoção para todos nós, muita honra também. Eu estou falando aqui no plural, primeiro porque não é uma questão minha, pessoal, exclusivamente. Esse é um sentimento de nós, brasileiras e brasileiros, que tivemos a honra de conhecer e conviver com você aqui. É um momento ímpar também para nós que queremos entender sempre melhor, entender mais e pensar em conjunto as questões relativas ao racismo e também a perspectiva do universo da pesquisa acadêmica, porque nós temos muitas resistências dentro dessa perspectiva dos saberes, das epistemologias, das referências teóricas e críticas que, de fato, acabam tornando a universidade um espaço bastante árduo para a gente pensar a partir de outras bases epistemológicas, como é o caso dos saberes da produção intelectual negro-africana e também negra da diáspora. E é nessa perspectiva que o seu livro, que eu considero um livro, como a gente diz, de cabeceira, ele é de leitura obrigatória, de leitura cotidiana, porque você travou ali uma proposta de pensar a relação do racismo, do funcionamento do racismo a partir da sua origem, até o nosso cotidiano e a perspectiva das políticas públicas e qualidade de vida e equidade social, mas sempre ancorado naquilo que você coloca como subtítulo da obra, que são as novas bases epistemológicas. Você sempre faz questão de referenciar a Sheikanta Joe, você sempre diz publicamente que você aprendeu muito com ele, que a sua reflexão se baseia no pensamento do Sheikanta Joe e no livro Racismo e Sociedade, que a gente tem hoje o grande prazer de disponibilizar ao público em geral no formato de e-book livre, autorizado. ali a gente tem uma obra que de fato acaba por trazer a sua grande tese sobre o racismo. O que é, de onde ele se origina ou como ele se origina, como é que ele se processa, como que esse racismo se torna uma estrutura e estrutura outras estruturas. Então, é aquela perspectiva desse racismo estrutural e estruturante. e lá no livro há uma primorosa entrevista que você reproduz, uma entrevista que você fez ao Sheikanta Joe em 1966, junto com a Shona, Shona Moore, e nessa entrevista vocês conversam inicialmente sobre o que é o ponto fundamental da pesquisa do Sheikanta Joe, que é a referenciação do Egito como berço efetivo da ciência, berço da intelectualidade, essa grande civilização negro-africana que é, de fato, a referência fundamental para o mundo. Foi no Egito que os vários povos beberam, foi no Egito que a Europa consolidou as suas bases a partir dos saberes do Egito. E o Sheikanta Joe nessa entrevista ele afirma categoricamente que, de fato, os trabalhos que ele fez a respeito do Egito comprovam, e ele diz que esses trabalhos estão em concordância com o pensamento de vários outros teóricos e pesquisadores europeus concordaram com ele depois, situando o Egito como esse berço científico de onde emergiram as contribuições científicas também dos gregos. Então, eu queria começar a nossa conversa a partir desse ponto do Egito. O Egito, de fato, foi esse marco civilizatório e, ao mesmo tempo, na história do Egito, nessa entrevista você conversa com o Che Guevara em termos de o que foi essa perspectiva hegemônica do Egito à época, como é que o Egito cai a uma queda em termos de poder, de hegemonia, e, então, um momento inicial para a nossa conversa, eu penso que pudesse partir daí. A gente pode considerar uma reflexão sobre o racismo, o racismo que nós temos hoje, nessa relação com a história do próprio Egito ou há uma anterioridade em relação ao Egito. Será que o racismo pode ter surgido a partir dessa derrocada do Egito? A gente, eu estou fazendo essas provocações, porque, principalmente aqui no Brasil, nós fomos educados, nossos sistemas educacionais dos vários regimes e governos que tivemos, sempre referenciaram o início de tudo na colonização europeia. Então, eu gostaria muito de que você falasse um pouco a respeito dessa origem, esse nascedor do racismo. Como é que você vê? De onde surgiu isso? bom, em primeiro lugar, eu quero apontar para uma coisa muito importante que vai já nos colocar no caminho da resposta, de uma resposta mais ou menos racional para o problema. A queda do Egito não significa, não é um processo que significa o surgimento do racismo. O racismo não surge em um só lugar. E foi o que eu apontei e que causou muito caos na mente das pessoas. Porque as pessoas estão acostumadas a pensar ocidentalmente. E o Ocidente reduz todo a um singular. Todo tem uma origem. Não há múltiplas origens que se conjugam para constituir um problema complexo. Não, o Ocidente não aponta, não vê os problemas, especialmente desde o ponto social, desde esse ponto de vista. É por isso que o marxismo tem sido tão pernicioso nesse monopólio que ele exerce sobre as ciências sociais e sobre as universidades, portanto, porque o marxismo reduz tudo a um só elemento, as estruturas sociais e dentro das estruturas sociais o problema da luta de classe. E os problemas humanos não se reduzem a uma só origem. São origens múltiplas que, em certos momentos, no caso do racismo, se conjugaram na época recente, no século XVI com a planetarização do processo econômico, do processo de unificação econômica. Ou seja, que no século XVI temos um mundo que foi unificado com bombas, com guerras, genocídios sobre a base de ataques monstruosos que foram cometidos pelo mundo ocidental. mas o racismo não surgiu daí e tampouco surgiu das invasões dos ricos e dos diferentes povos brancos que levaram finalmente à queda do Egito. Essa seria a origem de um racismo. E esse racismo que surge em torno ao mundo antigo de Mesopotâmia e África do Norte e o Mediterrâneo é um foco específico. Mas temos outro foco específico que surge na Índia que não tem absolutamente nada a ver com aquele processo de queda da civilização egípcia. o foco do racismo na Índia tem a ver com as lutas, das grandes lutas que acontecem aí entre brancos e negros. Lutas que levam à extinção das grandes civilizações de Mohanjo-Daro, Chenhu-Daro e Haraba, que são os equivalentes do Egito na Índia daquela época. São civilizações coetâneas à civilização egípcia, porque você pensa que a queda da civilização do Vale do Índio aconteceu em 1600, 1700, 1700, antes da época chamada a época cristã e que nós chamamos da época comum, para não enfatizar em uma coisa cristã, porque os cristãos não são a bússola do mundo, na bússola do tempo e há 1600, 700 anos antes da época comum, a destruição da civilização do Vale do Índio ainda acontece. A ocupação do Egito acontece em 1980, 85, 87, antes da Era Comum, quando os finalmente invadem derrotam e logram obter o poder político, que os Ixos são os únicos nessa época longínqua, são os únicos que logram não somente derrotar o Egito, mas tomar o poder e exercê-lo durante 87, 88 anos. Ou seja, durante 88 anos, os Ixos se mantêm, são os donos do poder em Egito, até que o Egito logra fazer uma aliança com Núbia e derrotá-los, jogá-los fora do Egito, inclusive persegui-los até Mesopotâmia, que essa é a grande época do surgimento do imperialismo Egito, inclusive. Porque o Egito, em lugar de voltar para trás e ficar dentro de suas fronteiras, levou suas fronteiras até Mesopotâmia e começou um processo imperialista Egito, Egípcio, nessas zonas. Então, estamos vendo que temos dois processos de surgimento de grandes batalhas, de grandes lutas pelo poder, pelos recursos entre povos de pele branca e polos de pele negra, povos de pele negra, que acontecem em dois lugares absolutamente que não têm relação entre si. Lugares muito distantes geograficamente, Índia, da África do Norte. Mas não é somente que temos esses dois polos distintos, onde acontecem dois, onde se fundam dois focos do racismo ou temos dois locos do racismo antigo, mas tem a China. O que acontece quando há grandes invasões do Norte das populações Han que vão para o Sul e aí encontram as populações yu e travam batalhas com elas e terminam por tomar o território deles, as populações negras do Sul da China e que travam essas batalhas e durante séculos há guerras nessa parte da China, guerras que levam ao surgimento de uma consciência racializada que perdura até hoje na consciência dos chineses. O racismo chinês não tem nada a ver com o racismo indiano e não tem nada a ver com o racismo que surgiu no Mediterrâneo. Da mesma maneira, o processo das invasões do Japão nessa época também ocupada por populações de pele negra, esse racismo que surgiu no Japão não tem absolutamente nada a ver com o racismo que surgiu na China, nem com o racismo que surgiu na Índia, nem com o racismo que surgiu no Mediterrâneo, ou seja, a partir das grandes lutas entre o Egito e esses grupos que vieram, populações que vieram da fora e que estavam, sempre foram lutas em torno dos recursos, ou seja, não é uma questão de lutas maquiavélicas pensadas por homens, mas lutas em que certas populações estavam buscando se apoderar dos recursos em este caso os recursos do Nilo, do Delta, queriam se apoderar do Delta e se apoderaram do Delta efetivamente. Houve um momento em que os egípcios não puderam expelir mais essas populações que se assentaram no Delta. E, no outro caso, as populações que se apoderaram do Indus, do Indus, que era muito fértil, ou seja, você sabe que nas civilizações pré-arianas se constituíram sempre ao longo de grandes rios, grandes rios, e é lógico, porque é a partir dos grandes rios que você pode começar todo um processo civilizatório. ou seja, os rios são uma fonte não somente de água potável, mas é uma fonte de energia, uma fonte de energia para fazer mover os diferentes artefatos que foram inventados para aquela época. Então, estamos falando, já estamos vendo o racismo surgindo no Japão, e não tem nada a ver com o racismo surgido na China, que não tem nada a ver com o racismo surgido na Índia, que não tem nada a ver com o racismo surgido no Mediterrâneo, que tampouco não tem, e que todos esses racismos não tem nada a ver com o racismo surgido no mundo árabe, que não tem nada a ver com esses ou seis racismo com o racismo que surgiu no século XVI com os europeus. Então, estamos vendo locos diferentes, geográficos, locos geográficos, que surgem em diferentes lugares, mas que produzem um fenômeno que se parece, um fenômeno que tem a mesma dinâmica. E aí é onde é interessante entrar porque essa dinâmica se parece, essa dinâmica termina dando os mesmos resultados. Um ódio feroz contra a população negra, que é um ódio que hoje é universal, planetário. Os negros são os únicos indivíduos, as únicas populações que são universalmente planetárias, odiados. Odiados ao ponto de serem assassinados, mortos, torturados sistematicamente em todos os lugares do planeta. Esse processo não se vê contra nem as populações brancas, não se vê contra as populações chamadas amarelas de maneira liberais, mas as populações de Ásia, do Nordeste, não são populações amarelas, elas são populações de pele branca. inclusive a pele dos chineses do Norte e dos japoneses do Norte e dos coreanos é mais branca que a pele dos brancos europeus do Mediterrâneo. Não há praticamente pele mais branca que as peles dos chineses do Nordeste ou dos japoneses. Então, elas não são peles amarelas. então, temos um fenômeno que é muito interessante que, inclusive, hoje, o racismo do século XVI chega a descartar os blancos da Ásia, do Nordeste da Ásia, descartá-los do vocábulo branco. Não chamam eles brancos, mas, a partir do século XVI, começa a designá-los como amarelos. E, até hoje, como nós continuamos em aquela coisa de que eles são amarelos, mas eles não são. Então, eu quero começar por aí, por dizer que não há um foco do racismo. Essa ideia, essa visão é totalmente errónea. E essa visão foi sentada pelo marxismo, dizendo que o racismo surgiu do século XVI e que foi o produto do imperialismo, do tráfico de escravos africanos, não, o tráfico de pessoas africanas escravizadas, e foi produto da escravidão nas Américas. Essa é a grande tese do marxismo que continua sendo cada vez renovada, quando você acha, pensa que ela morreu, ela ressurge, ressurge, inclusive com pensadores negros que falam das estruturas racistas como um locus do racismo, que é uma visão puramente marxista. Ela é uma visão puramente marxista e marciana, mas você encontra cada vez ela reformulada, reformulada, digamos que cada 25 anos ressurge de novo. Uma visão que já foi descartada pelos melhores pensadores negros, como uma visão errónea, que o racismo não tem absoluta, o surgimento do racismo não tem absolutamente nada a ver, nada a ver com o século XVI, nem com o grande tráfico escravista europeu, nem com a escravização dos negros nas Américas. Então, essas estruturas que surgiram daí não são as estruturas paternas do racismo. elas são as estruturas paternas de um tipo de racismo, um modelo específico do racismo que ele mesmo, ele próprio tem seus submodelos, porque o racismo surgido da Europa tem submodelos, por exemplo, o Brasil, no Brasil, na Argentina, na Cuba, no Uruguai, no Porto Rico, o que temos é um racismo que é um submodelo do racismo surgido da Europa. Um submodelo do racismo em Estados Unidos, na África do Sul, na Nova Zelândia, na Austrália, no Canadá, é outro submodelo surgido de uma experiência específica nos países nórdicos ou de origem norte. Não vamos entrar agora no porquê, porque é muito longo. O submodelo latino-americano é um submodelo que vem diretamente do Médio Oriente árabe, que foi, que saiu do mundo abácida, do imperialismo abácida, o levou até a Espanha em 721. Surge de Iraque, vá por África do Norte, conquista toda a África do Norte, se implanta onde? Na Península Ibérica. E na Península Ibérica, você sabe que a hegemonia árabe durou durante 800 anos. 800 anos onde se implantou a escravidão dos negros, ou seja, a escravidão racial. E essa escravidão racial que vivemos aqui nas Américas, ela surge onde? Ela surge no mundo árabe, a partir do século VII. Aí é onde se conforma estruturalmente e ideologicamente a escravidão racial. E essa escravidão racial está dentro de um modelo de um modelo árabe céntrico que é exportado e chega até a Espanha aquilo que seria Espanha e Portugal. E que logo é reexportado para aqui, para as Américas, para essas colônias de Espanha e Portugal. Mas o racismo do Brasil é um racismo específico. ele não é como o racismo dos Estados Unidos ou o racismo como o da África do Sul ou como o racismo do Canadá ou o racismo da Inglaterra. São submodelos diferentes. Então, tem que ter muito cuidado de não querer massificar os problemas. Porque a Europa massifica os problemas. Por quê? Porque é mais fácil de compreender que a Europa constantemente está buscando o caminho mais curto. E o caminho mais curto é que é eliminar a pluralidade e ir para a unicidade dos governos. E a visão hegemônica europeia está aí. O discurso único. O pensamento único. A forma de fazer única desde o ponto de vista do governo já seja governo já seja estruturas sociais já seja pensamento ou seja a maneira única a massa essa pluralidade reduzir a uma coisa só. Nós não podemos cair nessa armadilha que é a armadilha do pensamento ocidental desde os gregos e os romanos até cá. e que esse é o pensamento que domina nas universidades e o marxismo é a representação a mais modélica dessa forma de pensar. O marxismo reduz tudo a uma coisa só a luta de classes reduz o sexismo a luta de classes reduz o marxismo a luta de classes reduz a homofobia a luta de classes reduz todos os conflitos sociais todos os conflitos culturais todos os conflitos religiosos todos os conflitos que existem dentro da sociedade a uma coisa só é por conta da luta de classes então nós temos que ter que ter muito muito cuidado porque a história não acontece assim se a história acontecesse dessa forma seria muito fácil mas a história é algo muito difícil porque ela acontece de 20 mil maneiras diferentes simultaneamente e de maneira intercruzada e o racismo tem que entender dessa forma da forma em que ela é em que ela surge ela surge de uma maneira plural se desenvolve de uma maneira plural e só na época moderna é que temos uma planetarização do racismo ou seja é nestes momentos só que o racismo indiano está sendo integrado nos Estados Unidos ao racismo nórdico dos americanos integrado o racismo que surgiu da China integrado o racismo que surgiu da península ibérica é que estamos tendo agora uma conformação planetária do racismo a partir de certo de diferentes diferentes locos do qual ele surgiu então essa é a primeira coisa que eu quero dizer que a queda do Egito ao longo dos séculos dos séculos porque o Egito não caiu repentinamente não caiu repentinamente o processo o processo do Egito foi de invasões constantes continuas e que se compreende porque o Egito era a grande potência da antiguidade e todos todos os povos queriam se assentar no delta no delta pertin no delta que é o delta mediterrâneo todos os povos queriam se assentar ali inclusive ali se assentaram inclusive os ancestrais dos judeus de hoje que naquela época não não tinham o nome de judeus mediterrabiro os egípcios chamaram os judeus de rabiro eles se assentaram também no delta os ancestrais dos líbios brancos se assentaram no delta os ancestrais das populações brancas de África do Norte primeiro se assentaram no delta então o delta foi a confluência as populações queriam ir para o delta da mesma maneira que as populações hoje estão querendo ir para os Estados Unidos quem não quer ir para os Estados Unidos para ter uma vida melhor e essas populações eram populações nómadas as populações brancas eram populações de pele branca eram populações nómadas que vinham de regiões onde era muito difícil viver regiões desérticas regiões de muita dificuldade ecológica ecologicamente onde havia pressões ecológicas que empurraram essas populações a migrações e essas migrações chegar logicamente foram a dar até o delta do Nilo então sim eu diria agora se posso responder sim no espaço da África do Norte e do Mediterrâneo se conformou sim um racismo sim foi o locus o verso de um racismo efetivamente da antiguidade tendo aclarado todas essas coisas posso responder sim foi um locus mas não foi a origem do racismo a origem do racismo não há tal coisa como a origem do racismo a origem da explotação o marxismo disse que sim que a origem da explotação se encontra em um só processo em um processo linear que hoje sabemos que não é verdade porque o próprio Marx não pode estabelecer a linearidade desse processo que ele disse que começa com uma escravidão generalizada logo vai para um feudalismo logo vai para um capitalismo e que linearmente vai conduzir para um comunismo Marx nunca demonstrou as articulações entre uma sociedade e a outra e sabemos que o feudalismo não surge da escravidão greco-romana o feudalismo surge simplesmente da desorganização total da Europa depois da queda do império romano e a queda do império romano é devido a que ele devido as invasões estrangeiras da mesma maneira que a queda de todas as civilizações africanas do século 16 se deve ao mesmo fator as invasões estrangeiras ou seja que essas invasões não tivessem acontecido a África teria continuado a progredir em função de sua própria organicidade ou seja o que impide a África de progredir em torno a sua própria organicidade é um assalto que vem do exterior um fenômeno acidental então foi a mesma coisa com a civilização romana com o império romano foi um acidente foi uma invasão não prevista dos visigodos dos ancestrais dos dos atuais cabiles cabiles em Argélia essas civilizações que vieram do norte e que cairam sobre o império romano e que acabaram com ele e depois da queda desse império que é o que foi um império extraordinário que tinha que se espalhou pela França que chegou à Alemanha que chegou à Inglaterra que estava espalhado pelo meio oriente por África do norte um império extraordinário que em aqueles momentos tinha um exército o império romano colocava em batalha exércitos de 150 mil a 200 mil homens e hoje o exército de Israel que é um dos grandes países fortes do mundo um exército que pode bater qualquer país ou grupo de países árabes juntos um exército forte de Israel um exército de Israel um exército de 240 mil homens e naquela época do império romano o Egito alinhava 250 mil e até 300 mil homens em combate com nosso ejército então ele caiu como ele caiu como consequência de um assalto exterior e esse assalto exterior descontrola desarticula todo o império em Europa se independe se independe se independe se independe nos países os lugares na França os gaulos e os diferentes componentes se independe e aí surge o feudalismo o feudalismo surge de um caos temos visto que no Egito em diferentes períodos que o Egito teve revoluções e que caiu o poder central o poder central já não estava aí vimos surgir o feudalismo temos visto que em China em momentos de contestação do poder central quando o poder central já não podia mais controlar todo o espaço e que o poder central se retratou houve o surgimento do feudalismo e o feudalismo é que o feudalismo é uma situação de emergência então não é um o feudalismo não é parte de uma de uma de uma de uma de uma coisa linear A que vai B que vai C que vai D essa foi a visão agora os marxistas dizem que não que eles não têm essa visão que Marx não tinha essa visão que era uma visão mecanicista mas pouco importa que Marx tenha tido essa visão ou não ela se impôs essa visão desse processo concatenado linear muito organizado mas essa é uma visão ocidental o ocidental sempre está organizando os processos e os processos são processos caóticos que nós temos que aceitar que a história se desenvolve em torno de processos caóticos porque que simplesmente porque a impossibilidade de prever o que será amanhã já é um problema. Hoje estamos aqui, amanhã não estamos. Ou seja, que uma família bem estruturada, com mãe e pai, quando digo bem estruturada, digo em sentido ocidental, a estruturação em torno de uma família nuclear. É nesse sentido que digo bem estruturada, entre aspas. Em que mãe e pai estão ali, os dois estão, o pai está trabalhando, etc., etc. E um dia o pai morre, de um dia para o outro ele morre. Que essa família já não tem mais sustento, a mãe já não tem a possibilidade. Que não saia trabalhar, que trabalhava em casa, a típica família ocidental. Eu tenho visto processos desse tipo, em que uma família, de um dia para o outro, passam de uma família abastada a ser uma família pobre. E que se desorganiza tudo aquilo que existia anteriormente. Porque a vida é assim. Você não pode prever de um dia para o outro o que vai acontecer. Então, seus processos humanos também são assim. E é por isso que falar de uma estrutura que seja permanentemente aquela que garante uma dinâmica social é muito perigoso. Entendo, entendo. Então, e aí eu queria voltar um pouco na sua fala inicial, quando o senhor fala desse fenômeno. O racismo como esse fenômeno que acontece em tempos diferentes, em lugares diferentes, de maneiras diferentes, o senhor pode nos ajudar a pensar quais são os fatores que levam a isso que a gente chama de racismo? O que provoca esse ódio racial? É um modo de ver o outro? É simplesmente o fato de a outra pessoa ser diferente? E existir uma maneira de pensar, um imaginário que não aceita essa diferença? É uma questão científica? Como, a gente sabe, problematiza isso, como tentaram comprovar no século XIX, ou um recente prêmio Nobel, vem dizer que nós negros temos um DNA diferenciado. Quais que de fato seriam aí esses fatores que produzem esses racistas? Olha, se o racismo proviria unicamente da diferença, então, um catalão e um francês do sul, um seriam racistas um contra o outro. Se o racismo é um problema de diferença unicamente, então, um alemão seria racista contra um francês ou contra um suíço. E um suíço seria racista contra um belga. Ou um japonês seria racista contra um coreano. Ou um coreano seria racista contra um japonês. Ou contra um mongoliano seria racista contra um japonês. E temos a facilidade aquela de buscar um fenômeno para explicar coisas complexas. não é um problema de simplesmente diferença, nem muito menos de diversidades, que é a coisa que está em voga agora. Agora está muito em voga a questão da diversidade, que simplesmente tem que buscar o diverso, colocar gente, um homossexual, no mesmo lugar de trabalho, com uma lésbica e com uma pessoa trans, e com um negro, e com uma pessoa asiática, para ter harmonia social nesse lugar. A diversidade não tem absolutamente nada a ver, a natureza surge como diversa. A maior fonte de diversidade é a natureza. Você não pode olhar para a natureza e ver a repetição de nenhum organismo. Desde a Revolução Câmbrica até cá, quando os organismos adotaram a corporidade que hoje elas têm, ou seja, a Revolução Câmbrica, a explosão Câmbrica aconteceu há 430 mil, milhões de anos atrás. Desde então para cá, as corporeidades diferentes têm se constituído, e essas corporeidades específicas constituem a variedade da fauna e a variedade da fauna. Então, a natureza, a própria natureza, está baseada na diversidade, na diversificação constante. A diversificação constante. Então, não é isso. Há aqui um problema diferente, porque o racismo não é algo que é produto de um processo mecânico. O racismo é uma consciência coletiva que foi históricamente determinada, que é diferente da consciência que foi elaborada ideológicamente. qualquera pode construir uma ideologia, mas uma consciência historicamente determinada não pode ser pensada. Ela vem de todos os processos históricos que, quando eles se produzem, dão um resultado. aqui para tentar chegar a uma compreensão mais... não estou dizendo para chegar a compreensão total, nunca, nunca. Estou dizendo para tentar nos aproximarmos de uma resposta, temos que chegar a ver primeiro uma coisa. Qual é a comunalidade? Qual é a coisa comum entre todos os racismos que nós temos citado? todos esses racismos que nós temos citados têm algo em comum. Então, vamos encontrar aquilo que ele tem em comum. Ele não tem em comum a diversidade, não tem em comum não necessariamente a diferença. Ele tem em comum uma coisa muito interessante. que, onde elas surgem, surgem sempre de uma invasão de povos de pele branca contra os povos já sedentários que estavam ali de pele negra. Temos essa situação no norte da Europa. No norte da Europa esteve ocupado até 12 mil, 10 mil anos atrás por povos diferentes de pele negra. E já agora estamos encontrando efetivamente os restos fósseis. Estamos reconstituindo como diria eu, estamos reconstituindo constituindo visualmente através da genética como eram esses povos. e agora estamos pelo sequenciamento sequenciamento do DNA encontrado nos esqueletos, nos dentes, nos esqueletos que estamos encontrando em Espanha, em Inglaterra, na França. desses povos estamos já tendo uma visão que eram povos de pele negra, que eram povos de cabelos liços, de pele muito negra, cabelos liços, e que em algum desses casos eram povos que tinham cabelos liços perto de ser cabelos comuns, cabelos loiros. Bem que os cabelos loiros, ter cabelos loiros não dizem nada, porque tem negros que têm cabelos loiros no Pacífico, que não têm nada a ver com os cabelos loiros de Suécia. assim que temos a prova genética que temos dois grupos, agrupamentos de genes que são responsáveis para cabelos loiros no Pacífico e na Europa do Norte. Ou seja, que temos cabelos loiros que surgem de dois processos diferentes. E da mesma maneira, temos a raça branca surge de dois processos diferentes de mutações genéticas. Brancos que surgiram no Médio Oriente não são os mesmos brancos que surgiram na Europa do Norte e não surgiram do mesmo processo. Já sabemos isso. Desde 2005 para cá, estamos tendo muita, muita informação que nos explica que há duas raças brancas que surgiram na história e que surgiram essas raças brancas surgiram entre seis mil, sete mil anos e dez mil anos atrás, ou seja, muito recentemente. Então, aqui há um problema. Há um problema. Se nós estamos vendo conflitos sistemáticos que surgem entre populações de pele branca e populações que vêm, que invadem populações nômadas. Você disse nômadas ou nômades? Nômadas. É nômadas. Nômadas que surgem, que vêm com rações que são rações demigratórias, que não têm nada a ver com rações ideológicas. Nada. O surgimento do racismo não tem nada a ver com algo ideológico. De jeito nenhum. tem a ver com toda uma série de outros problemas, migrações. E sabemos que as grandes migrações aconteceram porque depois que a última glaciação, o último período glacial, que foi o período urno, quando esse período começa a se refluir, começa a ir para trás, começa quando a glaciação começa a ir para trás e a liberar territórios. Os animais começam a migrar para o sul e as populações que vivem desses animais também migram para o sul. Mas o sul já estava poblado, povoado na China, na Europa, em todas as partes esse sul. Esse sul estava povoado fortemente por populações de pele preta. Viviam em um clima mais propício para a agricultura e já tinha começado a vida sedentária há muito tempo e agricultura. e essas populações novas, as populações de pele branca, os europeus do norte, os europeus do orientamento, os ancestrais, dos árabes, dos judeus, dos iranianos, dos iranianos de hoje, estou falando, dos turcos, todas as populações de pele muito branca e as populações de pele branca de Ásia do nordeste, essas populações invadem territórios já ocupados desde há milênios, desde há milênios por outras populações que são populações de pele preta e que já constituíram já estados, enormes estados, impérios, como Egito, como em todo o Oriente Médio, em toda Mesopotâmia, inclusive em Irã, um dos grandes e mais poderosos desses estados foi o estado de Elã, o estado elamita, foi derrubado nesse mesmo período em que Egito é invadido. Toda essa época, durante toda essa época em Mesopotâmia, esses estados que existiam, que eram estados construídos por populações de pele negra, tiveram que lutar contra esses grupos invasores, os Hates, os Gutes, todas essas populações que conhecemos historicamente que já são ancestrais dos árabes, dos palestinos, das diferentes populações que agora temos aí como os turcos. Então, você pode dizer de uma maneira clara, vamos falar de uma maneira clara, houveram choques frontais, brutais, muito brutais, entre populações de pele branca e populações de pele negra na antiguidade, em todos os lugares. e essa ubiquidade de violência entre os elementos que migram para o sul e elementos que já estão assentados no sul, essa ubiquidade de violência leva a uma ubiquidade também de processos coletivos, de consciência coletiva que surgem a saber esse ódio brutal, a ubiquidade desse ódio para com a pele negra, porque a pele negra representa algo, ele representa estruturas sociais, representa estruturas da consciência, representa toda uma série de um mundo diferenciado que entra em conflito com o mundo, dois mundos que não se conhecem entram em conflito durante séculos, se desgarram a uma violência incrível e essas páginas, essas páginas, essas páginas foram ou arrancadas ou apagadas da história. Então, efetivamente, estamos hoje nos perguntando de onde surge o racismo. é por isso que estamos perguntando isso, porque essas páginas não existem. Se essas páginas existissem, seria muito mais fácil compreender que o racismo surge de um processo de confrontação violenta entre duas populações que experimentam um, cada qual postulado, experimentam um processo de estranhamento. Compreendeu? Há um processo de estranhamento daqueles que invadem, que não conhecem essa população que estão vindo, que fenotipicamente eles não reconhecem como uma população sua. então é um fenótipo que surge aí como elemento importante, como elemento determinante. Não reconhecer o fenótipo alheio, não reconhecê-lo e demonizá-lo é algo importante e aí já temos um começo de resposta. E por que demonizá-lo? É lógico, se você vai entrar em batalha contra todo um grupo humano que se parece e que seu grupo não se parece a ele, você demoniza o grupo alheio. Essa demonização dos negros deve ter tido a contrapartida à demonização dos brancos. e em Egito temos visto isso, que os egípcios demonizaram esses invasores brancos. Eles trataram, utilizaram as piores expressões para designar a esses grupos bancos que atacavam. E há uma coisa muito interessante é que há um deus egípcio que é o deus Set, o Setekar. O deus Setekar é um deus que normalmente, antigamente, se ocupava de regulamentar os furacões, todas aquelas coisas que ameaçavam a sociedade. ele era aquele que regulamentava aquilo que era imprevisto. Os furacões, os seismos, todas essas coisas, Setekar era responsável disso. Então, era um deus que fazia bem, porque ele regulamentava aquilo que era imprevisto. Não se podia prever os furacões, não se podia prever os terremotos, não se podia prever quando o rio Nilo desbordava e causava desastres, que as populações tinham que fugir. Da mesma maneira que hoje, quando os rios debordam e entram nas cidades e arrasam com tudo, não se podia prever. E era Setekar, chamado deus Set. Ele tem muitos nomes que regulamentava aquilo. Ele regulamentava o deserto. Ele regulamentava o deserto. Setekar, quando começam as grandes invasões das populações brancas, que os egípcios designavam como Namu, eles tinham um ódio contra essas populações que destruíam, que entravam no delta, destruíam, causavam um desastre dos egípcios, cada vez os desastres dos egípcios tinham muita dificuldade a controlar, a lutar contra eles. Vemos como progressivamente, ao longo dos séculos, o Setekar, que era um deus que era representado como um deus de pele negra, Setekar começa a mudar e a mudar e de repente a cor começa a ser já não mais preta, preta, mas começa a mudar e a ser cada vez mais clara até que Setekar muda até de fisionomia histórica e ele é, se converte nos, os egípcios convertem ele no deus dos invasores e Setekar se converte em um deus blanco que representa o deus dos invasores. Então, estamos vendo que no processo da consciência coletiva dos egípcios, até um dos deuses deles, eles tomam um dos deuses deles e colocam para ser o deus dos invasores brancos. Eles branquizam ele. Então, não podemos dizer que esse processo de estranhamento tenha sido unilateral. É por isso que essas visões, essas visões de que é o outro, o outro, mas cada qual é outro de outro. Não há um outro que fica como um outro fixado que tem um só outro. Não, eu sou o outro de você e você e você é meu outro. Então, as populações que a invadem demonizam aquelas populações que eles querem destruir. E essas populações que são sedentas contra os invasores, invasões demonizam aquelas invasões que eles querem repeler. Então, onde entra o racismo aqui? O racismo entra aqui de quem pode ganhar a batalha? Quem ganhou? Qual das duas demonizações se impuseram? A demonização daquele que entrava ou a demonização daquele que dependia o solo? E temos visto que em todas essas partes, você viu a queda de Egito, viu a queda de Mohanjudaro, viu a queda de Chanudaro, viu a queda de toda a civilização da Vale do Índio, viu a queda de Lam, agora no que se chama de Irã, viu a queda em Mesopotâmia de todas aquelas populações sedentárias não puderam conter, não puderam conter essa avalança de invasões. Então, o que se impõe aqui é a visão, a consciência coletiva demonizatória daquele que vence. E isso não é fácil, não é difícil de compreender. A visão que prevaleceu aqui não é a visão, em México, não é a visão dos aztecas, é a visão dos 480 espanhóis que derrotaram os 15 milhões das aztecas. E você vai me dizer, mas como 15 milhões das aztecas podem ser derrotados por 480 espanhóis? essa questão é a questão importante. Porque a minoria que vem da fora sempre vence a maioria, que é uma maioria que está aí e que nunca saiu daí. Por muitas razões que podemos analisar, que não vamos poder analisar hoje, mas vou dar algumas delas. O minoritário que vem da fora, ele vem já com duas visões, a visão daquilo que ele deixou e a visão daquilo que ele está encontrando aí. Ou seja, que os espanhóis, os 40, 80 espanhóis que chegaram no mundo azteca, eles conheciam já os aztecas, já rapidamente os conheceram, eles não conheciam antes, mas eles aprenderam a conhecê-los rapidamente em questão de meses. Eles levaram seis meses para chegar até Teotihuacan. Em esses seis meses, já eles conheciam o mundo religioso, o mundo econômico, o mundo político, o mundo, quem era o inimigo de quem, as alianças, quem eram, e eles faziam, olha bem, eles faziam alianças com os inimigos do poder central. E esses 480, quando chegam até Teotihuacan, já não são 480, eles chegam já com todas essas outras tribos, que eram tribos vassalhas do poder central. E isso se reproduz em todos os lugares. Quando os brancos chegam e invadem a... Vamos tomar uma região, invadem a região onde estava, do Manicongo. Eles chegam, invadem, chegam lá, eles pesquisam, enfim, eu digo pesquisar de uma maneira, eles averiguam quem quem e quem? Quem é aliado de quem? Porque eles, de todas as maneiras, em Europa, eles vêm de sociedades guerreiras, onde vêm de comarcas que são aliadas a tal ao poder central, ou que são opositores, eles sabem isso de alianças, as alianças políticas e as oposições ao poder central. São poucos brancos, mas que vêm com uma visão muito clara de como funciona uma sociedade e eles vêm e aplicam essa visão ao lugar onde eles vêm, onde eles chegam. Não sei se estou sendo claro, eles aplicam essa visão, eles se aliam com os inimigos do poder central sempre. E no México fizeram, em Peru, com os Incas, olha, poder Inca começava em Chile e terminava em Colômbia. Você imagina essa extensão do Império Inca? E eles terminam por rapidar o Inca, ou seja, o Imperador, por rapidá-lo. Quando eles rapidam eles, todo mundo se submete, porque o Inca era Deus. Ele era um Deus. Mas ele não era um Deus para os espanhóis. Foi igualmente a figura dos dirigentes são deuses na África. Os representantes de deuses. Olha, no próprio Egito, no próprio Egito, o dirigente supremo, ele é representante de Deus ou ele próprio é Deus. A Revolução de Akenatón, no qual Akenatón disse o Sol é Deus. Eu sou o filho do Sol. Akenatón é o filho do Sol. Essa é a grande revolução que instaura o monoteísmo por primeira vez. Nunca houve monoteísmo antes dessa revolução de Akenatón. E daí surge o cristianismo depois que Cristo é filho de Deus. Surge desse exemplo de Akenatón de convertir-se em filho do Sol. Filho de Deus. Então, quando os invasores chegam aqui a estes lugares, eles aplicam em todos os lugares praticamente a mesma estratégia. Se aliam contra os inimigos do poder central e atacam o poder central. Seja 15 milhões ou 20 milhões ou 30 milhões, uma minoria de 480 pode vencer 5. 15 milhões. E quando vence esses 15 milhões, simplesmente arrasa com toda a representação simbólica desses 15 milhões e coloca a representação simbólica deles, do cristianismo. E foi o que aconteceu aqui. E isso aconteceu em um século, em um século, os espanhóis e os portugueses se apoderaram de todas as Américas. Mas aconteceu isso na história antiga também. Em Mesopotâmia aconteceu, no sul de China aconteceu, no Japão aconteceu, na África do Norte aconteceu. Todo esse mundo antigo se derrubou. E quero advertir uma coisa, que esse mundo antigo não funcionava da maneira em que funcionava o mundo invasor. Esse mundo antigo era um mundo antigo onde a mulher tinha um papel preponderante na sociedade. Papel preponderante no político, no religioso e no social. em Egito você vê muito bem que o faraão está sempre ao lado do que podemos chamar de faraão. Nunca há um faraão só. Nique governa só, porque ela é chamada de rainha mãe. E essa era a situação também na África. a rainha mãe, que representava a continuidade da nação, que representava a fusão de todas as forças vitais da sociedade. Ela representava pela rainha mãe. Então, não é um problema compreender que uma minoria vença uma maioria. Esse não é um problema. Para mim, claro que não é um problema. Porque isso aconteceu tantas vezes na história e continua acontecendo. Minorias vencendo maiorias. Olha, África do Sul, os brancos nunca foram mais de 3 milhões na África do Sul. Nunca. Mas eles terminam vencendo, que vencem os matabeles, vencem os chonas, vencem os zulos, vencem a todos. Porque eles pesquisam e naquela época o inimigo de todos os matabeles, dos chossas, dos chonas, de todas essas populações e dos lesotos eram quem? Era quem? O inimigo eram os zulos, constituídos em império, um império massacrador, um império que avançava constantemente e massacrava miles e miles de pessoas. Então, esse império dirigido por Chaka Azul era o inimigo. Eles chegam aí, reconhecem que as populações têm medo, eles saliam, eles chegam primeiro ao Cabo, ao Cabo, que o Cabo está muito longe de Zululã. Mas até o Cabo havia o medo dos Zulus. Eles chegam e estabelecem alianças com os sotos, estabelecem alianças com os chossas, estabelecem alianças com todas as nacionalidades tribais e até poder derrubar os Zulus. Uma vez que derrubaram os Zulus, esse grupo minoritário de Branco já tinha tudo aquilo que hoje é a África do Sul. E você pode reproduzir essa experiência uma, dois, três, quatro, cinco vezes e ela se reproduz sempre da mesma maneira. Agora, olhamos do outro lado, o lado daqueles que sempre estiveram lá. Quando chegam os brancos, essa minoria de brancos que finca pé em terra, é um pavor entre aqueles que não conhecem, não sabem de onde sai esse pessoal. Não conhecem esses barcos. E eles passam um momento extraordinário a tentar compreender quem eles são. Os espanhóis sabem muito bem que eles não são deuses, mas os aztecas falaram que eles são deuses. Inclusive, há um deus que devia vir aqui, revir para a terra, e são eles. Há uma confusão ideológica, mas na África não aconteceu a mesma coisa, confusões ideológicas. Não sabiam esses barcos, de onde vieram? Barcos através, que atravessaram o mar, era uma coisa impossível de compreender. É como se hoje nós viéssemos no céu enormes naves espaciais de pessoas que nós não conhecemos. Grupos de 15, 20, 30, esse grupo já de 15, 20, 30, você pode ter a certeza de uma coisa, que eles vão derrubar o poder aqui. Eles vão, em primeiro lugar, eles causam uma consternação que eles não têm. Eles não têm nenhuma consternação porque foram eles que provocam o encontro. Aquele que provoca o encontro não sofre dessa coisa de ficar totalmente apavorado e querendo saber quem são os outros. Eles sabem quem são os outros. Nunca os viram, viram pela primeira vez, mas pouco importa. E rapidamente eles estabelecem os vínculos para saber quem é quem. É que os alemães são amigos, são aliados dos americanos, os chineses são aliados de quem? Dos americanos? Não, são inimigos. Então vamos nos aliar com os chineses. Os japoneses são aliados de quem? dos americanos? Ah, então está bem, vamos evitar os japoneses. Os russos são aliados aos americanos? Não, são inimigos. Então vamos nos aliar com os russos para derrubar os americanos. Porque os americanos é o poder central mais perigoso. Mas isso aconteceu uma, dois, três, quatro, cinco, dez vezes na história. É que nós estamos acostumados a pensar da história em termos dinâmicos. Então, é muito fácil compreender que o grupo que venceu, aqueles que venceram na história, foram grupos minoritários, invasores minoritários, que demonizaram aqueles, os sedentários, os sedentários que viviam em casas, viviam em, tinham estados, tinham constituído as ciências, como o Egito, como Harappa, Mohanjo-Daro, todas essas grandes civilizações que foram derrubadas. Onde estão essas civilizações? Eles estão, ninguém sabe onde eles estão. é por isso que Checa Antadeu há tanto afeto em torno a Checa Antadeu, porque ele, por primeira vez, estabelece essa página da história. Ele diz, não, os egípcios não são brancos, isso é mentira. Estes são africanos que foram invadidos no exterior. Esses brancos que agora estão aí vieram de invasões, invasões que tiveram essas. Da mesma maneira que as invasões do norte da Europa tiveram êxito contra os romanos depois. Quantos eram os invasores que derrubaram o Império Romano? Quantos eram as melhores? Não, eram minorias pequenas que se apoderaram de Roma e caiu estrepitosamente o Império Romano. Então, isso acontece uma e outra vez na história. mas se o grupo que vence é um grupo que já demonizou globalmente aquele grupo que ele irá vencer, que ele vencerá, então, se essa demonização ela vai migrar para as estruturas de controle e de dominação da sociedade. E aí vai se constituindo aquilo que vai chegar a ser compreendido por nós como racismo. Sim, professor. E aí, desculpa. Quero colocar um ponto mais. Simplesmente que complexifica ainda mais o problema. é que se o grupo aquelas populações que invadem são minoritárias e que invadem enormes zonas de populações de milhões de pessoas, esses minoritários que vencem imediatamente têm um problema maiúsculo. E esse problema é fácil, é um problema não ser absorvido pelos que demograficamente vencidos são majoritários. Esses vencidos majoritários têm uma capacidade de absorver o grupo vencedor minoritário se houver uma interrelação, se houver intercâmbio de genes entre eles. Eu acho que também isso é muito fácil de compreender. Ou seja, que mil pessoas que se impõem sobre 10 milhões não podem desaparecer por miscigenação. Se há miscigenação, eles somem, os vencedores somem, e a situação volta a ser aquilo que era antes. o grupo majoritário dominando. E para impedir a miscigenação, você tem que estabelecer uma estrutura que é a estrutura de apartheid. O apartheid não surgiu na África do Sul. O apartheid surgiu na China, o apartheid surgiu na Índia, o apartheid surgiu no Japão, o apartheid surgiu em todas as partes, onde um grupo minoritário branco venceu sobre um grupo maioritário que já foi demonizado em torno a sua cor, em torno ao fenómeno. O apartheid é uma estrutura necessária, necessária, para um grupo minoritário que vence uma maioria que é radicalmente diferente desde o ponto de vista racial. Acho que isso não é difícil de compreender. O apartheid não é recente. Aquilo que os brancos fizeram na África do Sul, isso aconteceu na história várias e várias e várias e várias e várias vezes. E é por isso que a Índia tem o problema do apartheid que ele tem hoje. O apartheid foi, inclusive, colocado por em cima da casta. O racismo na Índia se expressa da maneira mais violenta através da casta. Ou seja, que esse apartheid racial foi colocado por em cima da casta e a casta se convirtiu em uma estrutura para garantizar a sobrevivência de uma minoria racialmente diferente. E aí, nessa dinâmica que o senhor coloca, a gente tem uma série histórica que, como o senhor bem colocou, esses são funcionamentos que vão se repetindo e se atualizando e em sociedades diferentes, em tempos diferentes, uma questão vem, e algumas pessoas estão mandando mensagem também nesse sentido. Como é que a gente sai disso? Ou como é que a gente muda essa dinâmica? Que caminho nós temos? Essa é outra coisa. Essa é outra coisa. Não podemos saltar da compreensão de algo que surgiu há 4 mil, 5 mil anos diferente, em diferentes épocas, em diferentes lugares, não podemos saltar de como mudar isso, porque entre esses 4 mil anos e hoje houve metamorfose. O racismo é algo que se metamorfoseia constantemente. Por isso que falei da impossibilidade de ter uma visão única, de uma resposta única sobre os problemas complexos, porque você tem diferentes modelos de racismo. O modelo de racismo do Brasil, a maneira de vencê-lo, não é a mesma maneira que o modelo anglo-nórdico. Para vencer o modelo anglo-nórdico, há que adotar uma série de medidas responsivas a esse tipo de modelo. E o modelo latino-americano ao qual pertence o Brasil, há que adotar, há que estudar, em primeiro lugar, há que estudá-lo, há que estudar o modelo latino-americano de racismo ou submodelo. Há que estudá-lo para ver como e que medidas responsivas conseguem desmantelá-lo em função das estruturas onde ele está em esses momentos. Porque o racismo sobrevive, está por encima das estruturas. Essa é outra coisa que é anátema ou anatema? Anátema. é que é anátema para os marxistas. Eles não concebem que podam haver fenômenos da sociedade, da consciência, que possam pairar por encima das estruturas. sociais. E o racismo precisamente é esse fenômeno. O sexismo precisamente paira por encima das estruturas sociais. E o outro fenômeno que paira por encima também é a espiritualidade. A espiritualidade não vem das estruturas sociais. O sexismo não vem das estruturas sociais. E os racismos não vêm das estruturas sociais. Esses três fenômenos são fenômenos que estão e foram surgiram como fenômenos historicamente formados. eles são formações da história. Eles não são algo que foi estruturações do pensamento humano. Ou seja, ideologias. Mas o marxismo rejeita isso totalmente. E é por isso que é perigoso, muito perigoso para nós, para nossos intelectuais adotarmos aquelas ideias que as estruturas sociais é isso que é dominante, predominante e que uma vez que se mexe nas estruturas sociais, acabou. Isso não é verdade e você verá mais tarde, quando eu falarei do racismo do século XXI, verão o quanto é perigoso pensar assim. Ou seja, que é um pensamento marxista que de novo é cozinhado de novo em outra... Simplesmente estamos cozinhando a mesma coisa, mas sem cacerolas. Cacerolas, você disse? Cacerolas. Cacerolas diferentes. O único que muda é a cacerola, mas os ingredientes são os mesmos, os argumentos são os mesmos, as estruturas sociais. Temos todo tipo de estrutura social. e ao longo da história dos últimos quatro, cinco, seis mil anos, a humanidade tem construído tantas estruturas sociais diferentes. E as estruturas sociais, temos elas em todo tipo de estruturas sociais. Elas estão na política, elas estão no executivo, elas estão na forma de governo, elas estão na religião, elas estão nas formas de educação. os modelos de educação são estruturas sociais. Universidade, escolas primárias, etc., essas são estruturas sociais. Dentro da religião, igual. Então, as estruturas sociais, se você mexe em uma, você tem que mexer em todas ao mesmo tempo. Se você quer ter uma eficácia, você tem que concatenar, mas concatenar a ação para poder ter um resultado eficaz em uma sociedade em um momento dado. Mas, para fazer isso, você tem que compreender que tipo de racismo, com qual tipo de racismo você está lidando. Se você não compreende com que tipo de racismo você está lidando, com que modelo você está lidando, não adianta mexer aqui nesta estrutura, porque ela volta, você expelê-lo por aqui, ela volta pela janela e você volta a expelê-lo aqui, a empurrá-lo por aqui, ele volta pela porta de atrás. Então, estamos constantemente lutando contra as mesmas coisas e não é o que está acontecendo com o negro nos últimos 500 anos, que ele está lutando contra as mesmas coisas. Ele pensa que acabou com isto e o filho tem que lutar contra as mesmas coisas que o pai lutou, que o pai e os filhos, quando eles terminam de lutar com aquilo, os filhos deles confrontam o mesmo mais que adaptado, porque o racismo se metamorfosea, porque o racismo é que não é uma estrutura do racismo, o racismo é uma consciência coletiva historicamente determinada e a consciência é ela que se metam no poder, é ela que é flexível, é ela que tem essa 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 plasticidade para responder constantemente, você empurra em este sentido, o racismo recua, pode recuar e voltar com uma força maior e é por isso que nós ficamos sempre enganados, enganados, quando o Obama chega ao poder falamos, gente, agora sim, os negros já conseguem, e aquilo que vem detrás do Obama, o racismo vem para cá com uma violência e uma força que as pessoas ficam espantadas, Hitler, você derroca, derroca, derrocar, você disse, não é? Isso, derrocar. Derroca Hitler, derroca o nazismo e o racismo se reconstitui tranquilamente, tranquilamente. hoje, se 60 anos depois que você derrocou Hitler, você tem os filhos de Hitler disseminados no mundo inteiro com um poder muito maior, porque eles têm agora as redes sociais, Hitler não tinha redes sociais, Hitler tinha que falar através da rádio, ele não tinha nem televisão, ele não tinha redes sociais. Hoje, o fascismo, o neus, o racismo, que é uma forma extrema, o racismo, a forma extrema, a forma brutal do racismo, ela se espalha através das redes sociais. Então, são todos esses problemas que nós temos que enxergar dessa forma. Eu acho que se vamos realmente falar de ser investigadores e de realmente querer nos atacar a esse problema, temos que começar para o início, saber o que esses problemas surgem como na história. Qual é um problema que surge historicamente e qual é o problema que surge porque ele foi ideologicamente criado. porque aí, tendo uma noção mais objetiva e científica, vamos dizer, fruto de pesquisa, efetivamente, desses processos todos, é possível pensar a partir de como é que ele funciona, como é que se metamorfoseia, que caminhos a gente pode encontrar em relação a todo esse processo histórico. Não é, professor? A experiência que o senhor teve aqui no Brasil, vivendo aqui por quase 20 anos, como é que foi a sua percepção dessas dinâmicas, dessas metamorfoses do racismo no Brasil, especificamente? Há algum diferencial que o senhor queira destacar em relação ao que o senhor percebeu aqui no Brasil? Não, eu acho que o racismo, eu me senti, eu me senti tranquilo no Brasil porque eu venho de Cuba. E o racismo de Cuba e o racismo brasileiro são tão parecidos. Eu cresci no racismo de Cuba como o racismo brasileiro. o racismo de Venezuela, o racismo da Argentina, o racismo de Colômbia, de Peru. Você sabe, você tem a história que intervém para dar um modelo, um submodelo, para submodelizar as coisas. Porque em Peru você tem os indígenas. Então, essa relação com os indígenas e os negros, os indígenas e os brancos, por exemplo, já dá ao racismo no Peru, já você tem que ter isso em conta. Aqui, onde os indígenas foram exterminados, dessa maneira em que eles foram exterminados, até o ponto em que agora restam menos de um milhão e que agora há outro processo de exterminação que está em curso contra eles, outro processo bárbaro de exterminação que está em curso contra eles e contra dos negros, utilizando um fenômeno que é um fenômeno que vejo acidentalmente, que não foi pensado. e aí volto a falar da história que um dia estamos aqui e amanhã temos outro fenômeno aí. Um dia estávamos dormindo tranquilamente e ao dia seguinte que havia um vírus por aí que saíamos para a calle e ia nos matar. então isso aí são os fenômenos onde é o marxismo porque o marxismo não vê a história desse jeito. O racismo não compreende que uma pandemia pode mudar o curso da história porque o marxismo não admite isso. E se eu volto para o marxismo é porque aquilo que exerce uma influência a influência maior que exerce sobre os intelectuais negros é o marxismo não há dúvida nenhuma não há outro tipo de pensamento ou ideologia é o marxismo em Cuba em República Dominicana em Porto Rico em Uruguai em todas as partes os negros intelectuais estão sempre que querem uma visão coerente da sociedade eles se remetem ao marxismo porque o marxismo dá uma visão coerente porque ele é simplista você não tem nem que perguntar já pelo contrário se você pergunta tem problemas se você pergunta dentro da ideologia marxista você tem problemas porque já você é visto como dissidente você tem que aceitar simplesmente aquilo que é dado e a intelectualidade negra brasileira eu vi que a intelectualidade negra brasileira ela tinha esse esse problema que tem a intelectualidade negra em todos os lugares do mundo por isso que Checa Antadiel falou que enquanto o marxismo tiver essa influência sobre os intelectuais negros eles não poderão nunca 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 desenhar soluções que sejam soluções da terra e que respondam aos problemas da terra então cada é um problema eu vi que havia esse problema e que havia afortunadamente no Brasil também vi que havia jovens agora um grupo de jovens surgindo nas universidades que estão buscando estão buscando que estão buscando fora da ideologia marxista que é a ideologia que é prepondera nos círculos acadêmicos que estão buscando agora que eles buscam como eles buscam lendo estão lendo muitas obras de diferentes lugares para tentar ver qual é o pensamento já é uma já é algo interessante mas se eu encontrei no Brasil algo que era tão diferente que era não eu não encontrei o Brasil diferente de Venezuela eu me senti eu me senti totalmente em casa no Brasil porque o racismo brasileiro é um racismo no qual eu nasci me senti em casa sabia como lidar com ele esse racismo dos abraços e de e de dos sorrisos e de e de minha mãe eu tenho um avô que é negro todo isso tudo isso é cubano em Cuba chamamos 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 isso de chabacaneria quando os brancos fazem isso chamamos isso de chabacaneria esse racismo chabacaneiro esse racismo eu conheço conheci nasci nele então eu não fiquei estranhado não não houve nenhum estranhamento eu vi aqui no Brasil me instalei e comecei a trabalhar com os grupos negros tranquilamente tranquilamente e depois de 19 anos de contribuir o que podia contribuir fui embora para poder continuar a trabalhar continuar a escrever minhas obras fiz até onde pensei que podia contribuir quando chegou o momento contribuiu bastante sabe inclusive essa busca que o senhor destacou aí em relação a juventude negra acadêmica mesmo a não acadêmica a gente tem a juventude que não está na universidade que está organizada em coletivos e buscando isso tem resultado numa aproximação maior com a produção intelectual negra africana são várias as possibilidades hoje que a gente tem visto circulando mais amplamente na sociedade brasileira a começar por grupos negros encontrando intelectualidades epistemologias saberes tradicionais e uma série de fontes vamos dizer assim que possam até mesmo subsidiar reflexões cotidianas como também as próprias práticas de pesquisa sabe e há um outro desenho vamos dizer aqui no Brasil também que vem se ampliando que é uma perspectiva que sempre existiu mas que agora está bastante ampliada nessa somatória entre negros e brancos também que vem buscando caminhos semelhantes numa perspectiva antirracista nós tivemos nós tivemos com aquele trágico episódio do assassinato do George Floyd e os desdobramentos daquilo nós vimos pela grande mídia o quanto vamos dizer parte da sociedade norte-americana branca se uniu à população negra numa atitude antirracista e isso marcado assim a meu ver majoritariamente pela juventude e eu gostaria de que o senhor falasse para nós um pouquinho como é que o senhor pensa essa nossa dinâmica agora de século 21 essa experiência da covid-19 coronavírus esse isolamento esse confinamento obrigatório e a gente tem percebido e aqui no Brasil e em outros países em que as políticas públicas voltadas para a saúde não assumiram de maneira coordenada ali todo o tratamento contra a disseminação do coronavírus e o quanto isso impactou nas populações negras locais como é que o senhor tem percebido esse cruzamento entre a covid-19 e o racismo em primeiro lugar eu quero dizer uma coisa é que a minha ação durante os 19 anos que eu esteve no Brasil a minha ação eu tive muito cuidado de nunca 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 me intrometer sim me intrometer nos assuntos dos diferentes movimentos negros nesse país nunca me intrometer inclusive me assustei de ir a todo tipo de reuniões ficava convidado no tempo tudo eu não ia às reuniões porque eu não queria em nenhum momento nem assumir os combates diferentes de um grupo com outro por uma parte dos grupos diferentes que tinham divergências que é normal essas divergências sempre vão acontecer isso é normal é parte do crescimento dos diferentes movimentos eu não queria assumir e entrar nisso e por outra parte eu não queria também que me apresentar como alguém que tinha como um Buda que tinha uma verdade a trazer para o movimento negro nem para a sociedade brasileira e eu nunca nunca quis nunca quis estar nessa situação nem cair nisso porque minha mentalidade não penso dessa mentalidade dessa maneira eu o que queria fazer simplesmente era trazer contribuir a trazer para os movimentos diferentes movimentos negros do Brasil trazer o o conhecimento entrar em conhecimento alguns pensadores que eles talvez não conheciam Che Cantadio inclusive o próprio Fela Kuti a música dele a pessoa dele o panafricanismo Messezer todas essas obras e coisas queria simplesmente porque eu pensava sabia que isso ia ser profícuo que ia ser importante para a juventude juventude porque meu trabalho sempre foi com a juventude eu nunca me a juventude sempre esse foi meu campo da ação a juventude os coletivos e todos a juventude trazer para eles para que eles estiverem conscientes de Harold Cruz Marcos Gave o que ele representava Booker T. Washington uma série de pensadores Calvin Hurton todos os livros deles ajudá-los na tradução na compreensão às vezes de fazer fascículos pequenos do pensamento desses pensadores para que eles tivessem conhecimento disso então o meu trabalho foi um trabalho muito simples muito simples foi um trabalho discreto de disseminação do pensamento de grandes pensadores de fora que não tinham sido traduzidos para o português e que eu sabia que os diferentes movimentos os jovens ganhariam e tendo acesso a esses pensamentos diferentes a essas contribuições diferentes então foi isso foi isso enquanto tudo tudo aquilo que eu vi no Brasil eu vi no Brasil durante esse tempo eu vi politicamente o Brasil mudar de mudar de um tipo de governo para outro tipo de governo politicamente mas uma coisa mais interessante é que socialmente o Brasil continuou sendo o mesmo seja qual for o tipo de governo o Brasil continua sendo o Brasil a mudança estava acontecendo profundamente na população negra eu vi efetivamente uma mudança na consciência da população negra e acho que não estou me equivocando que a população negra estava mudando estava tomando os jovens estavam tomando em suas mãos tomando em suas mãos o direito de pensar se você me pergunta o mais importante que eu vi foi isso que os jovens tomaram eu vi os jovens tomando em suas mãos o direito de pensar eles de pensar a parte e de de não ser não de se afastar das igrejas e das verdades únicas das verdades singularizadas então isso isso eu vi isso eu vi e isso me agradou muito isso eu vi mas isso está acontecendo também da maneira está acontecendo em praticamente todas as sociedades os jovens estão se afastando dessas imposições externas imposições que durante séculos tem dominado o pensamento dos movimentos negros e dos intelectuais negros nos Estados Unidos o que está acontecendo atualmente corresponde a toda uma história nos Estados Unidos que aconteceu de certa maneira os negros saídos da escravidão criaram instituições criaram instituições instituições que duraram e essas instituições que duraram criaram outras instituições ou seja que nos Estados Unidos temos visto uma sucessão de instituições que suportam o pensamento de pensadores diversos e que é um movimento constante uma luta luta constante a um nível não somente físico dos direitos mas a um nível intelectual pode ver nos Estados Unidos desde o fim da escravidão até cá uma progressão uma progressão nas demandas nas lutas dos africanos norte-americanos nos africanos americanos pode se ver uma progressão bem neta que leva até a situação que nós estamos vindo hoje e essa participação massiva de brancos nos Estados Unidos nunca se deu em nenhum país chamado latino-americano eu não chamo essa palavra para mim é banida porque latino-americano ela é um termo que eu posso utilizar tranquilamente com um descendente de europeu que ele seja latino-americano mas os negros não são latino-americanos os indígenas também não sabem mas essa participação massiva de brancos eu não tenho visto essa participação nem mínima não massiva olha nos Estados Unidos as últimas manifestações antirracistas congregaram a maior massa de pessoas que jamais tem sido visto nas ruas em toda a história dos Estados Unidos em toda a história dos Estados Unidos 400 anos de história nunca se viu isso 40 milhões de pessoas nas ruas nunca se viu isso agora eu não tenho visto 400 pessoas brancas e negras desfilar em nenhum país chamado latino-americano não não 40 milhões eu não tenho visto 400 e muito menos 4 mil eu não tenho visto manifestação em nenhum lugar no continente sul da América do Sul e Central onde negros e brancos de uma maneira proposital com uma consciência bem clara que estão lutando contra o racismo se lançar na rua para reivindicar reivindicar a desracialização da sociedade pelo contrário eu o que eu tenho sempre visto é que cada vez que os negros se congregam para lutar em função do antirracismo os brancos que são sempre brancos de esquerda porque os brancos de direita claro você sabe onde os brancos de direita estão mas os brancos que sempre se aproximam dos movimentos negros são brancos que imediatamente querem desvirtuar esses movimentos e levar a luta desvirtuado do antirracismo e levá-lo para uma luta anti-ecológica anti-esto anti-femenino anti-gay anti todos antes não o antirracismo não é a luta anti-lésbica não é a mesma coisa o antirracismo não é a luta anti-ecológica o antirracismo não é a luta contra o império norte-americano nem contra o império francês nem contra o colonialismo diretamente o antirracismo é antirracismo mas eu acho que sempre os brancos que se aproximam das lutas dos negros é sempre para levar essas lutas para desvirtuá-las para levá-las fora do foco antirracista para levá-las para outro tipo de foco isso eu tenho tenho visto em Cuba tenho visto em todas as partes em todas as partes em Cuba esses movimentos que estão falando de luta contra o racismo é muito difícil porque os brancos que se unem a essas lutas imediatamente querem levá-los para um problema de luta de classes para uma luta de pessoas pobres eu falei recentemente com um cubano negro que eu falei olha está acontecendo um genocídio no Brasil e sabe qual foi a resposta dele ele me disse sim está acontecendo um genocídio contra os pobres e essa é a visão de novo outra visão do marxismo que todo problema é um problema entre pobres e ricos sim de classe que o problema negro não é um problema específico que tem sua autonomia histórica o problema negro não pode ser diluído dentro do problema gay não pode ser porque você tem um racismo dentro da comunidade gay e ele não pode ser diluído dentro do problema da luta antissexista porque você tem um racismo dentro 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 da comunidade branca de mulheres e assim e por aí vai e por aí vai tem todos esses problemas ecológicos e eu não sei se você está se lembrando que há dois anos as lutas antiecológicas levaram para as ruas milhões de pessoas e que essas pessoas sumiram agora quando se tratava de a luta antirracista uma jovem uma jovem uma jovem em Europa que tinha muitas qualidades e que ela mobilizou muitas muitos jovens para o problema da ecologia de salvar a terra mas quando se tratou de um problema de negros essas pessoas somem então os negros tem que saber isso que eles tem que ser o elemento central de seu problema e que em nenhum momento nem este século nem no outro e muito menos no outro eles podem deixar cair o balão não podem se deixar distrair com os cantos de sirena se que há que lutar contra a destruição do planeta claro que temos que lutar são os negros próprios negros que lutam mais contra a destruição do planeta são os primeiros os primeiros que levantam essa bandeira bandeira que há que lutar pela pelo respeito há que lutar pelo respeito total a todas as formas de diversidade claro que há que fazer e isso há que enfatizá-lo cada vez mais porque dentro dos movimentos negros você tem muita muita resistência em todos os países a aceitar que a legitimidade do movimento gay dentro da comunidade negra você tem resistência enorme não falemos nem na África porque eu conheço na África eu conheço eu conheço a situação na África melhor que na situação das Américas porque eu vivi lá viajei muito falei muito com os políticos e eu sei que muitas pessoas que eram anti-imperialistas anti-colonialistas são violentamente anti-gays e não aceitam dentro e a sociedade que ou havia na África antes da invasão temos que falar da invasão antes da invasão e depois da invasão não eram sociedades que tinham essa radicalidade anti-gays não eram quando entraram os europeus os europeus sim trouxeram suas leis e essas leis eram leis contra o homossexual eram as leis que eles tinham lá nos países deles e eles trazeram e aí codificaram tudo isso e isso se convirtiu em uma situação terrível e agora temos uma situação terrível não estou dizendo não estou dizendo de maneira nenhuma que o pensamento anti-gay as reações anti-gay os preconceitos anti-gay na África vem unicamente dos europeus porque isso seria mentira estou dizendo que os europeus reforçaram aquilo que eles trouxeram que eles encontraram e eles e trouxeram para a África toda uma armadura uma armadura de leis que não havia dentro da África porque eu tenho perguntado isso quando eu vivia no Senegal eu perguntei olha de onde vem essas leis eles falaram aqui trouxeram leis e aqui não havia leis não havia leis você tem dentro das estruturas estruturas sociais africanas você tem estruturas em que em Nogana na Nigéria no Quênia em praticamente todos os lugares da África eu encontrei mulheres que se casavam com eles são mulheres que são estruturas endógenas e essas estruturas endógenas foram atacadas pelos europeus imediatamente ou seja que o casamento entre mulheres é algo que data da época egípcia não é algo que tenha a ver com hoje o movimento gay não tem nada a ver com o movimento gay de liberação do gay casamento entre mulheres é uma coisa estabelecida é uma coisa pensada pelas mulheres pensada ou seja para construir famílias para construir famílias ou seja que já há uma base havia uma base lá para levar tudo isso para englobar as demandas que encontramos hoje já havia uma base que os europeus e que os governos pós-coloniais coloniais atacaram os governos pós-coloniais em todos os países tentaram destruir essas instituições e essas instituições inclusive vieram para cá com a escravidão se você vai para 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 Suriname você você vê que essa instituição de casamento entre mulheres sobrevive e que é chamado sistema mati as mulheres se casam com mulheres constituem lares em Suriname isso não é longe do Brasil não é difícil para um pesquisador ir lá uma pesquisadora para estudiar o sistema mati que esse sistema veio de onde? Veio de Gano esses sistemas existem na Nigéria existem na Quênia existem na Uganda existem em todas as partes do continente africano então se eu acho que é um referencial africano que tem que tomar como referencial de base e que é o único referencial para pensar o problema trans pensar o movimento não diria o problema trans porque trans não é um problema os outros constituem os trans em problema mas a dimensão trans é uma dimensão normal dentro da sociedade desde o Egito até cá então eu acho que nós temos que voltar para o estudo das estruturas que eram as estruturas que vieram para cá as estruturas africanas antes da invasão acho que aí é onde radica boa parte da questão de estudar como também nos opor ao racismo como opor como vencer como desmantelar a sociedade racializada agora como vencer e desmantelar o racismo eu digo para você agora que isso nunca acontecerá porque como eu disse no livro o racismo é uma questão é uma é um fenômeno permanente da sociedade porque o racismo vem de uma expressão da história aconteceu e como produto de eventos que aconteceram na história não foi uma coisa imposta por um pensamento de alguém e é o mesmo acontece com o sexismo o sexismo vem como um pensamento como uma forma de consciência historicamente criada estabelecida como a espiritualidade nós podemos ver que a espiritualidade os marxistas dizem que a religião foi inventada a partir do 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 que a religião que a religiosidade começou com os neandertais há 200 mil anos temos evidência com os humanos, com os homos sapiens modernos de que a espiritualidade começou com os homos sapiens modernos desde pelo menos há 100 mil anos em que eles enterravam seus mortos faziam ritos mortais já concebiam a vida além da morte concebiam deuses concebiam seres que não eram aqueles seres que eles tocavam seres que eram invisíveis eles concebiam já esse mundo isso não vem das estruturas capitalistas então nós temos que ir por aí e a partir do momento em que começamos a pesquisar nesse sentido temos que pesquisar agora sabendo que o racismo é permanente e se ele é permanente que é o que ele será no século 21 e já a resposta está aí a inteligência artificial aí é a nova dimensão do racismo porque o racismo agora está mudando de loucos e sempre falei de loucos ele está mudando de loucos o loucos já não é mais a consciência humana e o fenótipo já não é mais o fenótipo físico da pessoa mas é um fenótipo que eu eu chamo de sideriótico porque é um fenótipo sideral no espaço sideral estão informações um infinito de informações no espaço sideral sobre os negros desde um período de quatro mil cinco mil seis mil anos desde que se começa a falar de negros a informação sobre os negros de que é o que ele é se você vai para os vedas os vedas dizem que os negros são repugnantes e feios que Deus não gosta deles não gosta os vedas mil quinientos anos antes de nosso tempo antes de do tempo comum antes de ok antes de Jesus Cristo mil quinientos anos antes de Jesus Cristo já estava escrito em sânscrito nos vedas os negros Deus não gosta dos narizes achatados achatado a palavra para achatado em sânscrito é anachá Deus não gosta das narizes achatadas dos negros Deus não gosta da pele negra dos negros Deus não gosta dos cabelos dos negros mas tudo isso não é recente então se há informação desde mil quinientos pelo menos mil quinientos anos escrito informação escrita sobre os negros sobre o que eles são eles são covardes eles são feios eles são traiçoeiros preguiçosos essas informações já estavam aí mil quinientos anos antes de Jesus Cristo ou seja da era comum então essas informações estão sendo recolhidas todas não estão sendo já foram recolhidas todas por um sistema de dados que recolhem os algoritmos ou os algoritmos da inteligência artificial recolhem toda essa informação e essa informação que eu chamo uma informação sideriótica porque ela está em um espaço sideral então esse racismo sideriótico esse é o racismo do século 21 ou seja que teremos um fenótipo sideriótico o negro vai ser definido segundo um fenótipo sideriótico não um fenótipo de carne de nariz de boca de olhos e de cabelos porque já isso já está nos dados já isso já está dado aqueles que têm esse tipo de cabelo são preguiçosos são feios são escravos esse tipo de cabelo já quer dizer é sinônimo de todos o tipo de boca o tipo de nariz o tipo de pele já é sinônimo e todas essas informações que estão lá no espaço sideral os algoritmos recolhem e utilizam sintetizam e utilizam para tomar as decisões que vão ser tomadas no futuro em relação a pessoas que têm esse fenótipo como o seu e o meu mas os algoritmos já não vão discriminar odiar os algoritmos não odeiam eles não sentem nenhum sentimento ou seja que vamos para um racismo sem sentimentos um racismo descorporalizado um racismo que já não tem nem corpos nem se funda se fundamenta no corpo do outro então se aquela coisa do outro de todas essas conversas sobre que o racismo é a visão do outro onde está o outro no espaço sideral onde que está o outro do espaço sideral no espaço sideral há informações e essas informações são sintetizadas pelos algoritmos algoritmos que aprendem a aprender hoje temos algoritmos que aprendem a aprender eles sem a intervenção e intervenção dos seres humanos algoritmos não tem necessidade de que um branco diga os negros digam aquelas coisas que os vedas diziam que os negros que Deus não gosta deles nem das narizes os algoritmos não precisam disso já eles têm a informação de quem é o negro ou seja que o negro terá um penótipo siderótico um fenótipo global ser negro não é mais o corpo não é mais o fenótipo que nós temos da carne da coisa visual não é a visualização não o racismo ao qual o racismo já está indo já acabou já escapou já está indo já está nessa zona só que nós não percebemos isso porque nós estamos lutando contra outro racismo do século XX daquele que racializa de maneira corporeal que identifica o negro de maneira corporeal aquilo que se vê e o racismo agora que vai dirigir todo o século XXI para a frente é um racismo que não precisa mais da corporalidade para discriminar vou dar um exemplo você sabe que tem essas essas câmaras você sabe que os chineses são muito fortes eles enchem as chines de câmaras a inteligência artificial os algoritmos identificam as caras das pessoas e essas caras imediatamente por um processo rápido dizem quem é essa pessoa se essa pessoa está contra o regime político de Pequim ou seja que você pode arrestar deter preventivamente uma pessoa na China preventivamente por isso que os uíghurs estão nos campos de concentração são milhões como é que os chineses sabem que todos os uíghurs estão contra o governo central porque eles foram identificados por aquelas máquinas que captam a cara e esses caras imediatamente já vão para todos bancos enormes que já centralizam e sintetizam a informação e dizem essa pessoa é perigosa e você sabe que o negro é perigoso é muito perigosíssimo em muitos sentidos a boca dele é perigosa o nariz do negro já é peligrosidade e não fale dos cabelos dos negros porque até hoje na América do Sul as meninas negras são impedidas de entrar nas escolas com o pelo natural com os cabelos naturais porque um cabelo ofensivo é um cabelo agressivo perigoso então se os cabelos o nariz a boca todo o cabelo que forma parte do penótipo todo isso que dá essas informações já está nos algoritmos que eles captando a cara já eles sabem quem você é por exemplo a Iris amanhã quer uma Iris Amâncio a professora Iris Amâncio quer uma quer uma ir para o banco para buscar um financiamento para financiar sua empresa esse financiamento é negado a Iris nunca saberá porque esse financiamento é negado é negado simplesmente porque o algoritmo deu sua decisão de que você não é fiável a resposta a resposta que eu recebo professor é a de que são critérios internos do banco dirão que o banco se reuniu se reuniu teve uma reunião uma reunião virtual porque se a pandemia está aí todo mundo está em casa teve uma reunião virtual e que depois dessa reunião você decidiu que você em base a critérios que são segredos sim não mas essas decisões são decisões que são tomadas por algoritmos agora você vai ir para um aeroporto para tomar um voo e imediatamente você coloca seu bilhete lá inclusive seu bilhete não vai ser nem vendido para você não vai ter você vai não vai ter inclusive nem o problema nem não terá que passar por aquele humilhação de ir para o aeroporto e ser rejeitado que você não pode embarcar no avião não terá não poderá ir nem ao aeroporto porque não poderá nem comprar o bilhete de avião para ir para tal lugar de vacações ou não sei o que especialmente os negros brasileiros que gostam tanto de ir para a Itália eu cada vez que um negro brasileiro me dizia que ia para a Itália que ia para Portugal eu dizia e você não tem vontade de ir para Senegal algum lugar ah sim isso é mais tarde porque já está até programado em nós que para aqui para Portugal para Itália para França para esses lugares mas agora todos aqueles negros que gostam de viajar dentro de pouco não poderão nem viajar e não vão saber nunca os algoritmos vão decidir que eles não podem não devem eles são perigosos e se são perigosos é porque eles são capazes de fazer qualquer coisa derrubar um avião de fazer um secuestro de avião de fazer qualquer coisa eles são perigosos ponto e final são perigosos os algoritmos vão decidir por exemplo um negro que é detido pela polícia a polícia que vai existir dentro de 15 anos ou 10 anos que já existe na China a polícia que são polícia que não são só polícia físicas que são polícia que são robôs que intervêm na detenção de pessoas nas ruas detido levado diante um tribunal ou esse tribunal não há nenhum juiz porque o juiz é um algoritmo que já condena essa pessoa porque ela se remete a informações que são informações é questão que são siderióticas são siderióticas não são informações que estão em um livro você sabe os advogados se remetem a livro não não há isso os algoritmos amassam as informações de todos os livros do mundo os algoritmos tem as informações de todos os livros do mundo desde há 6 mil anos para cá desde que começaram a escrever esses livros então essa essa pessoa que não sei o que ela fez ou não fez ela vai ser condenada a 15 anos de prisão e ela nunca saberá por quê e logo depois de 10 anos de prisão eu estou dando casos concretos simplesmente para que você tenha uma visão ampla de que mundo de hegemonia do racismo já estamos entrando no século XXI já depois de 10 anos é cumprida a pena dele que ele é um modelo nunca fez nada na prisão ele fez tudo estudou fez tudo nunca agrediu ninguém não se envolviu em nenhuma briga não fez nada ele quer passar diante da comissão dessa comissão da avaliação para saber se ele pode ser solto ele passa diante dessa comissão mas essa comissão não vai ser uma comissão humana é uma comissão que vai dar o resultado de que ele não pode sair daí por quê? porque ele é perigoso ele segue sendo perigoso inclusive ele é mais perigoso agora que antes porque agora ele vai ir para a sociedade para se vingar desses 10 anos que ele considera que passou na prisão por uma coisa que ele nem fez ele agora vai se vingar vai sair com ódio com mais ódio então eu posso multiplicar os exemplos por mil o racismo sideriótico é o racismo do futuro que já está já a inteligência artificial é o domínio o novo locus de desenvolvimento do racismo e contra ele não temos argumento aí não aí não me diga que você vai manifestar nas ruas aí não há não há nenhuma questão de manifestar nas ruas em primeiro lugar as pessoas não poderão nem manifestar nas ruas dentro de 15 anos isso é a realidade os negros não terão a possibilidade mais de fazer saber se eu descontento durante uma manifestação assinando petições ou todas essas coisas que nós conhecemos ou seja que haverá que encontrar uma nova novas formas de luta que também tem a ver com algoritmos então você está vendo que o racismo não acaba nem acabará nem pode acabar porque eles sabemos que ele surgiu em um momento dado mas a partir daí se ele está se ele está cumprindo uma função ele não vai acabar agora se ele não cumprir mais uma função ou seja que já não haverá mais negros no mundo fisicamente estarão desaparecidos por alguma não sei por alguma situação ou outra essa é outra coisa mas o problema de controle dos negros mundialmente é importante porque é importante controlar os negros mundialmente demograficamente dentro de 35 anos a população da África subsaariana será maior que a população da China e da Índia colocadas juntas o ritmo de crescimento da população da África subsaariana eu não estou falando da África do Norte branca dos Árabes estou falando da África negra o ritmo de crescimento dessa população ou seja essa África que foi despovoada brutalmente despovoada pelos Árabes os Árabes o tráfico de pessoas escravizadas África Árabes africanas entre o século 7 e o século 19 correspondeu a saída brutal de África de África e a dispersão dos africanos por Irã por Bangladesh por Índia por todo mundo árabe por Turquia você sabe quantos foram satirados de África entre o século 7 se estima que entre o século 7 e o século 19 saíram da África entre 18 e 25 milhões de pessoas ou seja que o tráfico que fizeram os europeus se estima que foram 14 a 15 milhões então você junta tudo isso e você verá a Hicatumbe que a África conheceu no último milênio não somente desde o século 21 não há que parar no século 21 há que ir para a parte que tem a história está apagada para reconstituir a verdade então essa África que está terrivelmente despovoada e eu sei porque eu tenho voado mil vezes para cima da África durante a noite e todo embaixo do avião é preto e de vez em quando você vê uma luz isso quer dizer que tudo isso está despovoado a África está despovoada é a única parte do mundo que está despovoada a parte da Austrália porque a Austrália é distinta a Austrália a parte despovoada são desertos onde ninguém pode se estabelecer mas a parte despovoada da África é parte fértil onde o mundo inteiro pode se estabelecer onde a China pensa nos próximos 50 anos de jogar 40 milhões de chineses porque a China não suporta mais a China não tem como suportar mais um crescimento da população é por isso que eles pararam essa coisa de 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 o filho único e esse tipo de coisa pararam porque a China vai ser a China vai ser se encontrar em um processo qualquer processo que é o processo no qual se encontra a Europa agora de despovoação agora Japão China e Coreia estão em um processo de despovoamento enquanto a África está em um processo gigantesco de povoamento há uma explosão da população na África que é considerada como perigosa para o mundo do mundo dominante por quê? porque se isso continua desse jeito como eu falei dentro de 35 anos a população da África estou falando da África subsahariana só África negra dentro daqui a 2050 a população da África negra será maior que a população da China e da Índia colocadas juntas e ao fim do século a população da África subsahariana será praticamente a metade da população do planeta e se você joga junto com esses 45% da população mundial da África saariana você joga os 15% da África diaspórica você a população negra ao final do século será constituirá 55% a 58% da população mundial em geral como é que o mundo desenvolvido vai lidar com isso em um momento em que a inteligência artificial está eliminando eliminando o trabalho o trabalho vai sumir dentro dos próximos 15 anos o trabalho tal qual conhecemos hoje vai sumir o trabalho realizado por seres humanos o trabalho vai ser realizado por robots eles não se cansam eles não tomam água eles não param para fazer pipi eles não dormem eles não pedem a ser a constituir sindicatos para proteger seus direitos eles não caem não tem problema de ficar embarassados com filhos eles não tem nenhum dos impedimentos que nós temos que os trabalhadores como nós temos então o futuro está nas mãos dos robôs não está nas mãos dos humanos como nós então o que você vai fazer com esses humanos que não trabalham brancos negros que nem você vai ter que fazer algo com eles já o capitalismo já tem a solução vamos pagá-los para não trabalhar que aquilo de salário básico universal que já eles já estão em Estados Unidos aplicando em lugares Estados Unidos Inglaterra e em Suécia e em vários lugares da Europa tem todos tem cidades inteiras onde já eles estão pagando as pessoas para não trabalhar para não trabalhar então eu quero saber como você vai pagar 58% da população população do mundo final desse século que estará que serão negros 58 56 a 58% da população mundial será negra ou seja já sabemos que os algoritmos disseram que esta gente não confiável esta gente feia esta gente preguiçosa esta gente criminosa esta gente esta gente que há que exterminar exterminar essa gente realmente quer exterminar não há nem que pagar para que eles não trabalhem é que não queremos deles aqui neste planeta é que todo a toda de exterminação sempre e hoje a pandemia que veio accidentalmente está sendo visto por muitos governos como uma maneira de terminar com essa população muitos negros antes falavam de o genocídio contra os negros e os 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 esquerdistas os esquerdistas brancos diziam que os negros eram eram paranoicos que falavam de repressão contra eles estava bem me falar de genocídio não que não havia genocídio contra a população negra que os jovens negros não estavam sendo matados porque eram jovens estavam sendo matados porque eram pobres está vendo que de novo esse discurso do marxismo para justificar a opressão negra são pobres então por isso morrem mas essa é a população que está crescendo no mundo inteiro ela que vai predominar dentro de de 50 anos ao final do século os negros constituirão sem dúvida alguma entre 55 56 e 58 por cento da população mundial em um momento em que não necessita ser do negro para trabalhar ninguém quer explorar mais ou seja com a inteligência artificial ninguém quer explorar o negro inclusive ninguém vai querer explorar o branco estamos indo para outro tipo de sociedade outro tipo de sociedade que as elites mundiais estão construindo e que a inteligência artificial estabelece novas bases novas bases para o funcionamento do planeta porque já o planeta de ir buscar os recursos aqui não agora estamos indo buscar os recursos materiais estratégicos então vamos ir buscá-los na lua já os americanos já estão definindo o direito de exploração intergaláctico sim é uma lei estão preparando agora que estabelece a lei de eles irem fazer a mineração em Marte e em todos os outros planetas onde eles vão chegar ou seja que todos esses materiais que eles terão que eles necessitarão aqui nesse planeta se esse planeta ainda é viável eles irão buscá-lo no espaço sideral e da mesma maneira que os algoritmos estarão trabalhando somente no espaço sideral para resolver os problemas dos humanos que ainda estão aqui então é muito complicado a situação mas há que compreender de onde sai o racismo para saber para onde para saber aonde ele vai e como nós vamos nos posicionar enquanto isso porque sabemos que a população negra é uma população que vive no meio de um subdesenvolvimento abominável dentro de uma ignorância dentro de 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 uma pobreza que os negros estão lutando para sobreviver organicamente fisicamente ou seja que a maioria dos negros do mundo não estão lutando nem por direitos estão lutando para sobreviver aqueles que lutam para direitos são aqueles que já tem já garantido a sobrevivência básica de todos os dias realmente professor é um grande desafio né e a gente precisa a cada dia buscar esse conhecimento né nós temos aí de fato essa urgência né de focar o nosso olhar cada vez mais né para a pesquisa científica né cada vez mais para esses outros saberes que nos foram negados historicamente e e é só mesmo por esses caminhos aí que a gente vai conseguir entender esse processo todo é por isso né é principalmente por isso que a gente entendeu né essa é uma conversa que a gente já tem tido há muito tempo né professor e no ano passado nós conversamos e chegamos a esse entendimento né sobre a importância de socializar o racismo sociedade né o quanto vai ser principalmente a partir de agora né fundamental que as pessoas façam a leitura do livro né e a partir da porque ele é muito rico em termos de referências né as suas bases epistemológicas que são bases também né de outros tantos pensadores né ficarem mais socializadas entre nós né é um momento em que eu realmente fico particularmente emocionada né por poder ter participado diretamente junto com todas aquelas pessoas que o senhor reuniu né lá em 2010 2011 até 2012 quando nós trabalhamos muito detalhadamente a segunda edição deste livro né e pessoas do seu relacionamento lá em Salvador que colaboraram com a revisão com a leitura crítica né então essa perspectiva de pensar coletivamente e a gente construir caminhos principalmente caminhos epistemológicos em conjunto né esse é um aprendizado muito grande que a gente tem tido né e referenciado pelo senhor pelo seu trabalho pela sua reflexão né como todo mundo percebeu quem não conhecia o professor Carlos Lur viu aqui né o quanto a reflexão dele é muito vertical é muito enraizada e é muito sólida né a partir dessa perspectiva histórica científica né sobre os funcionamentos as bases como ele sempre distribuja no texto dele né quais são as bases para esses funcionamentos impostos pelo racismo eu queria professora agora já na etapa final tá agradecer assim imensamente pela sua disponibilidade para estar conosco né a sua fala foi aos poucos contemplando uma série de afetos né que eu tinha rascunhado aqui para a gente poder conversar para eu poder provocar né mas o senhor já foi contemplando chegaram vários comentários sugestões também que o senhor foi né até mesmo essa última fase tinha aqui uma proposta de o senhor falar um pouco sobre essa perspectiva né do contexto do racismo nesse novo contexto agora século 21 de inteligência artificial que o senhor já antecipou para nós né articulando a sua reflexão temos aqui várias mensagens de amigos seus aqui do Brasil tem de Cuba tem de vários lugares as pessoas mandando assim um abraço carinhoso dizendo da saudade que sentem da convivência e ao mesmo tempo a maioria agradecendo agradecendo muito sinceramente tá pela sua disponibilidade de sempre partilhar né os seus conhecimentos da sua vivência com com todos nós né em geral eu queria aproveitar também para poder mostrar né este que é o livro Pichon Minha Vida e a Revolução Cubana é a autobiografia do professor Carlos Munch e gostaria de que vocês fizessem a leitura deste livro dessa obra né que é por ser autobiográfica vocês vão perceber né na história na trajetória de vida do professor Carlos Munch o quanto todos esses aspectos que ele aqui coloca para nós né como pesquisador como um grande cientista da área o quanto tudo isso foi sendo construído na perspectiva da própria subjetividade dele tá então eu estou sugerindo a leitura do Pichon Minha Vida e a Revolução Cubana que realmente é um livro que colabora né ele não é um livro de pesquisa científica ele é uma autobiografia como eu já falei né e ao mesmo tempo é um livro que vai também colaborar com essas reflexões sobre as dinâmicas do racismo a partir da própria vida dele tá professor querido nós é disponibilizamos né o ebook do livro né o ebook já vai nós já vamos começar a disponibilizar nas redes sociais também já em grupos de whatsapp vários contatos e quem não não estiver né seguindo a Nandiala eu peço por favor faça clique aí tanto no instagram quanto no facebook para poder seguir a Nandiala vamos disponibilizar o link do livro lá e também vamos atender a pedidos por e-mail tá quem quiser pode pedir o pdf pelo nandiala arroba nandialalivros ponto com ponto br lembrando que Nandiala é escrito com d y tá nandiala arroba nandialalivros ponto com ponto br então a nossa intenção é mesmo socializar o pensamento do professor Carlos Muz né neste livro que é realmente um clássico né é nós temos o racismo em sociedade assim como uma obra preciosa para a nossa trajetória para a nossa vivência aqui no Brasil né principalmente porque nós temos muitos desafios em termos das nossas relações sociais principalmente no que tange a questão da equidade racial professor querido muito obrigada mesmo tá receba o nosso abraço muito acetuoso muito carinhoso a nossa enorme admiração pelo senhor tá tem um recadinho aqui fofo que é da Rosa Margarida mandando um beijo pro senhor que tá morrendo de saudade tava aqui querendo que o senhor falasse sobre as metamorfoses do racismo o senhor já contemplou tá e realmente são muitas as pessoas mandando aqui aí olha pessoal não se preocupe tá eu vou pegar as mensagens todas copiar mandar pro professor Carlos Lula e ele vai ver aí as manifestações de vocês tá bom olha obrigada a todo mundo a gente vai agora então desligar a transmissão tá e mais uma vez eu peço que vocês deem uma força ao nosso trabalho junto a Nanjala editora né livraria e editora nós somos como vocês já sabem né especializados em questões de africanidades em questões étnico-raciais e principalmente nessa perspectiva do antirracismo né somos uma livraria editora assumidamente antirracista e nós temos uma gratidão muito intensa muito profunda pelo professor Carlos Muz ele acolheu o nosso projeto né estamos trabalhando já há 14 anos né e ele vem dando muito apoio ao nosso trabalho né ele publicou as obras dele todas com a Nanjala mesmo com uma série de limitações que nós temos né somos uma editora que tinha linha não adentramos o grande universo mercadológico né e ao mesmo tempo temos um compromisso e uma força muito grande em termos da luta antirracista é isso que muitos nos unem né como seres humanos que queremos um mundo melhor né nessa perspectiva do Mandela Day né e aquela fala que a mais contundente do Mandela né em termos de se pensar o futuro via educação né via aprendizado via reeducação e os desafios agora né que a gente sabe que tem as palavras do professor Carlos intensificam isso ainda mais né que é esse processo reeducativo extremamente acelerado dinâmico né totalmente tecnológico digital nessa perspectiva mesmo de século 21 marcado pelos algoritmos e como é que nós vamos fazer né pra poder enxergar caminhos nisso aí né professor muito obrigada mesmo tá ó um beijo grande pro senhor tá bom obrigada pelo carinho pela disponibilidade tá bom obrigada 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 a gente para aqui tudo